Fala galera! Estou aqui muito bem acompanhado desse casal que esbanja talento Fabrício Pires e Giovanna Justo, parabéns pelo trabalho que vocês desempenharam na avenida Melhor casal de Mestre Sala e Porta Bandeira da série Ouro, pela Sossego Nossa querida Sossego, um abraço para o presidente Hugo Júnior, abraço para toda a comunidade Gente, parabéns pelo trabalho e pelo prêmio Olha, a gente quer agradecer duplamente, primeiro pelo prêmio Já comentei ali que foi uma satisfação muito grande, que foi a coroação do nosso trabalho Que foi um trabalho que começou lá atrás, teve projetos, teve tudo Então pelo prêmio em particular pelo casal e também pelo Sossego estar sendo representado também com esse prêmio Então a gente está feliz tanto pela gente quanto pela nossa escola também Então é só alegria, a gente só tem que agradecer mesmo Eu tenho que agradecer esse reconhecimento que vocês estão tendo conosco, comigo e com o Fabrício E esse prêmio eu vou desejar à minha escola para Largo da Batalha, é para nós O presidente Hugo vem fazendo um trabalho excepcional na escola A escola com quesitos fortíssimos, né Fabrício e Giovanna É uma prova disso e a escola tem certeza que vai se manter aí muito bem para os próximos anos também Gente, agora fala um pouco da preparação de vocês, como é que funciona? Olha, a gente, eu não vou lembrar agora, mas a gente começou ainda na pandemia, né? E aí a gente tinha um projeto para desempenhar com o Sossego, a gente tinha um projeto para apresentar na série O Ouro Foi um projeto onde a gente se despiu de algumas lacunas que a gente tinha no grupo especial Então a gente ficou mais à vontade, a gente teve mais tranquilidade em executar as coisas E apostamos naquele trabalho que seria uma dança super fluida, uma dança super tradicional E principalmente para brindar o público Há preocupação com a comissão jogadora, mas principalmente desfilar para brindar o público que está ali assistindo Então o sucesso seria consequência de uma bela apresentação para o público, que é como tem que ser o quesito E a gente espera continuar nesse tipo de enfoque aí por mais de muitos anos É um trabalho árduo, né Giovanna? Sim, sim, é um trabalho que eu e o Fabrício, nós já estamos já há três anos, fazer quatro Então nós juntamos o útil ao agradável já, saindo da São Premente já com aquela dança já Então o que ele acabou de falar é de pegar aquele, não é o básico, é o básico do casal do Bençal de Porta Mandeira Juntamos tudo e saiu o que saiu, perfeitamente, graças a Deus Foram muito bem na avenida, ganharam merecidamente o prêmio Mas eu quero chamar outras duas pessoas aqui que foram essenciais para a escolha do prêmio, foram eles que determinaram que é a Gleice Simpatia e o Alex Marcelino para entregar o prêmio para vocês dois Nossa, aí o prêmio ganha um peso aí no destaque maior dessa dupla de Renault E a gente agradece muito aqui a oportunidade que vocês estão dando para a gente de ser premiado aqui com o Fala Galera Carnaísto Estão muito feliz e muito obrigado mais uma vez Olha que prêmio bonito Podem pegar, fiquem à vontade, assistem vocês Obrigado, mestre De coração, vocês mereceram Muito obrigado, estou aqui, gente Obrigado, de verdade Reconhecimento, valeu mesmo Foi difícil, né? A gente fica muito feliz por eles terem sido agraciados com a prevenção Foi difícil, foi um time de mestre de sala e porta-pandeira muito forte Porém, Fabrício e Giovanna fizeram um excelentíssimo trabalho A escolha foi boa A escolha foi boa Foi merecedora Foi difícil, mas eles botaram a puga do terrorismo da gente E fizeram um excelente trabalho, parabéns Obrigado, obrigado, de verdade Fala um pouquinho também para a gente aí Sei que você não queria falar tanto, mas vai falar um pouquinho também Foi difícil, não foi fácil Ficava, Alex, me ajuda, e agora? Aí mostrei para ele vários casais Ele me mostrando também vários casais E agora? Vamos indo um por um com calma Até que conseguimos chegar no concesso e vimos que realmente foram os merecedores Teve um plus, né? Teve um plus, né? É, teve, teve, teve Mas eles apresentaram esse tipo de trabalho, assim como os outros também, mas... Eles levaram Gente, espero que vocês tenham gostado dessa homenagem também Porque, gente, muito obrigado Obrigado Obrigado